Bop! Salve, rapaziada! Ligada no motociclismo aqui no Mundo Moto, nós estamos no Rio de Janeiro visitando o Salão Bike Show para ficar em dia com os lançamentos da temporada 2015. E aqui conosco o piloto Jean Azevedo, brasileiro que competiu no Dakar, o único brasileiro que competiu no Dakar na categoria motos. A gente esteve com ele na largada em Buenos Aires e agora queremos saber como é que foi o desfecho de mais essa aventura, Jean? Bom, foi um Dakar duro, como sempre, um Dakar muito difícil. Esse ano a gente teve temperaturas extremas, tanto no calor quanto no frio. O Rally ficou muito tempo na altitude, esse ano foi um Rally diferente. A gente ficou vários dias e várias especiais, são os trechos contra relógio, lá nos 4 mil metros. Isso a gente nunca tinha experimentado, então exigiu muito fisicamente dos pilotos, das motos também. As motos também tiveram que ser adaptadas para poder suportar. Mas foi um Rally duro, como sempre, fiquei muito contente, foi a estreia do Honda South America Rally Team. Esse time foi criado em novembro, então a gente estava naquela expectativa de ter a prova só um mês antes da prova. As motos também, a gente andou muito pouco e no final deu tudo certo. Sempre eu falo que o objetivo inicial era terminar a prova, a gente conseguiu terminar com duas motos. Então a gente adquiriu muita experiência com as motos, com o time, a integração do time. E agora a gente tem aí um ano todo para trabalhar, para estar lá em 2016, muito mais forte. Qual foi o ponto alto em relação ao desempenho dos pilotos? Onde aconteceu a decisão do Dakar 2015? Bom, foi na Bolívia, a gente teve lá a etapa maratona no salário do Uni, que a gente dormiu em Uni. E a etapa maratona a gente não tem assistência dos mecânicos. Então foi uma etapa muito dura, muito frio. Até por um erro de logística da organização, os pilotos sofreram demais com essa etapa. A gente fez um deslocamento, que é aquele que a gente saiu do Chile, atravessou a fronteira e chegou na Bolívia, de mais ou menos uns 400 quilômetros, todo equipado com as roupas de frio. Quando a gente vai para a largada da Especial, a gente tira tudo aquilo aí, porque você vai ter que estar mais ágil para fazer o tempo contra o relógio. E em vez de eles levarem essas roupas todas para o Uni, essas roupas voltaram para o Chile. E aí o que aconteceu? Choveu, choveu para caramba, e o Uni a 3.600 metros de altitude, um frio aí perto de 0 graus, e no dia seguinte tinha que largar sem as roupas de frio. Então foi uma etapa que a gente, os pilotos fisicamente sofreram muito por causa da temperatura, e os equipamentos também, as motos sofreram muito em relação ao sal, que a gente pegou aquele grande mar, que é o Uni, só que com água, normalmente seco não teria tanto problema, e aquele vapor de água que foi criado, ele acabou impregnando nas motos. Muitas motos abandonaram o Rally, nós da equipe Honda tivemos um problema com o Barreda, que era o cara que estava liderando a prova até aquele momento, e ele acabou perdendo muito tempo e a liderança. Eu mesmo tive um problema lá com o meu radiador também, tive que dar uma de Maguire lá para conseguir recuperar o radiador com o Durepox. Então acho que, na minha opinião, avaliando a prova num todo, o Uni foi o lugar que decidiu o Rally. E a partir daí, a Honda que vinha liderando, cedeu espaço para a KTM, mas o Gonçalves apareceu como segundo colocado ainda com possibilidade. Conta daí pra frente. Bom, aí o Gonçalves que estava na batalha, conseguiu ali ficar bem próximo do coma, né, e veio na briga até o final, e na última maratona, infelizmente, ele teve um problema, teve que trocar o motor, acabou lá, a regra do Dakar é que quando você troca o primeiro motor, você toma 15 minutos de penalização, e ali ele acabou as chances dele, né, então foi uma pena esse ano, a gente estava, o time, né, como eu sempre falo, é dois times, é o HSA e o HRC, são 10 motos, mas na verdade a gente está lá para a vitória da Honda. Então, eu mesmo trabalhei na primeira maratona, que foi essa do Uni, na maratona só pode existir troca de peças entre competidores. Então, na etapa maratona a gente não tem troca de pneu, por exemplo, entre equipes existe aqueles pilotos que conservam pneu para passar para os outros pilotos, então, na estratégia, na etapa da Uni era, o Barreda estava ganhando a prova, então eu larguei com uma roda, onde eu poupei pneu, para chegar no final do dia, entregar a roda para ele com o pneu inteiro, e ele poder no segundo dia estar com o pneu bom e forçar. Lá na segunda maratona no Paulo, eu fiz esse trabalho para o Paulo, então eu levei a roda, só que, infelizmente, nas duas maratonas, foram pontos-chave da participação da Honda no Dakar, a primeira com um problema elétrico, em função do sal, e a segunda um problema mecânico do Paulo. Então, assim, bateu na trave, a equipe está muito forte, acho que está em condições reais de chegar na vitória, 2016 com certeza a gente vai estar lá lutando de novo para colocar a Honda no primeiro lugar. Pois é, você estava falando do Barreda, do Gonçalves, pilotos que são muito velozes, e o Barreda é considerado o piloto mais veloz do Dakar, mas o Coma consegue equilibrar na navegação, isso é bastante difícil de equilibrar, você acelerar e roteirar, navegar ao mesmo tempo, você, nesse patamar, você se considera mais velocista ou mais cerebral na navegação? Hoje em dia, mais navegação, porque vai passando a idade, você vai usando a experiência, quando eu comecei no Dakar, acho que nem o caso do Barreda, o Barreda deve estar no quarto ou quinto Dakar dele, então no começo, o piloto sempre é muito afoito, sempre anda muito rápido, ele sempre usa muito mais a velocidade para conseguir o resultado, mas conforme vai passando os anos, a experiência vai chegando, você vai conseguindo administrar melhor, então você não corre tantos riscos, porque quando você anda muito rápido, por mais que você domine aquela situação, é muito mais fácil de acontecer um acidente ou de acontecer uma quebra, então o piloto mais experiente, ele consegue administrar mais esse meio termo entre velocidade e navegação, e aí ele anda com muito mais segurança, poupa equipamento, evita quedas, e acaba conseguindo ter um resultado final melhor. Quanto é que você chega na moto no Dakar? Hoje em dia está chegando, a minha moto dava 164, mas as HRC, que são um pouco mais acima, ela chegava a 185 já, então as motos já evoluíram, apesar de estarem 450 cilindradas, elas evoluíram demais, se a gente pensar que antigamente as 700 chegava lá aos 190, já está quase lá as 450, né? E como é que está a sua programação para 2015, que está começando, a gente está no final de janeiro, no início do ano ainda, o que você pretende, qual é o seu planejamento para essa temporada? Bom, a gente tem as provas aqui no Brasil, né? Tem o Campeonato Brasileiro de Rally Croscantos, que começa agora a final de março, em Alagoas, tem o Rally dos Sertões, que é o grande evento aqui no Brasil, né? Ele é um dos maiores do mundo hoje em dia, que é um objetivo que eu estou lá de buscar o Hexa Campeonato nas motos, já venci cinco vezes, o Hexa, vamos ver esse ano se ele chega, e depois o segundo semestre é focar no Dakar, a gente está vendo aí junto com a Honda se vamos estar participando de algumas provas do Mundial, como preparação, alguns treinos específicos no deserto, mas ainda estamos planificando quando vai ser o segundo semestre. O primeiro semestre é todo focado de chegar da melhor forma possível no Rally dos Sertões para buscar esse Hexa nos Sertões. Só para fechar, tem que perguntar mais uma coisa, o Marcoman está suspeito de passar para os carros em 2016, você acredita que ele vai tentar mais um campeonato para se igualar ao Peter Hansel, ou ele vai seguir o exemplo do Cyril Depré e passar a pilotar com o volante em vez de Guidon? Eu, se fosse ele, eu tentaria mais um. Eu acho, na minha opinião, que ele vai tentar mais um, mas não sei, se fosse eu tentaria. Esse é o espírito de aventureiro. Obrigado, Jean Azevedo. Sucesso em 2015, sucesso pela vida fora. Valeu, obrigadão.